Olá, tudo bem? Milagres. O que é milagres para você? Benção? Dádiva? Pois bem, você acordou hoje, você tomou água, você tomou seu café, isso é milagre. Quantos queriam fazer o que você nesse dia já fez? Então saiba experienciar, saiba ver nos mínimos detalhes os milagres que Deus tem nos concebido. Então milagres é tudo aquilo que eu e você podemos fazer e vivenciar na harmonia e no fluxo da vida. Então viva e experiencia a cada milagre que Deus tem para você nesse dia. Compartilhe esse vídeo e um forte abraço.